De noite, de noite, iremos buscar a fonte Só nossa sede nos guia, só nossa sede nos guia De noite iremos de noite, iremos buscar a fonte Para encontrar a fonte, só nossa sede nos guia De noite iremos de noite, como busco e acho quem tem sede Assim minha alma te busca, a ti meu Deus Só nossa sede nos guia, de noite iremos Minha alma tem sede de Deus, do Deus da vida Quando verei face a face, eu irei para a casa de Deus Viremos buscar a fonte, só nossa sede nos guia Só nossa sede nos guia, só nossa sede nos guia Só nossa sede nos guia, só nossa sede nos guia De noite iremos de noite iremos Por que tão abatida a minha alma iremos buscar a fonte Por que tão abatida a minha alma iremos buscar a fonte De noite iremos Deus da vida De noite iremos buscar a fonte No dia minha alma, a sede nos guia De noite, como busco e acho quem tem sede nos guia E de noite, o Senhor nos nossa sede nos guia Só nossa sede nos guia, de noite iremos buscar a fonte Minha alma sedenta te busca Todo o meu ser te deseja Reúne meu desejo e minha sede Reúne meu desejo e minha sede